A verdade de usar CC, de não estar em CC, aliás, vou chamar mais o dragão. Parece que sim, o sofista começa a bater neste drag bastante cedo, o que não é uma má decisão, tendo em conta que tem a wave do bot completamente puxada, a Skyper está a vir do bot site.